Seguradora pode não cobrir acidente de trabalho anterior à contratação, mesmo sem exigir exames prévios. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve um operador de motosserra que ajuizou a ação de cobrança e indenização por danos morais após acidente de trabalho que resultou na incapacidade permanente dele. Na Justiça do Trabalho, o profissional fez acordo com a empresa que se comprometeu a acionar o seguro de vida em grupo. No entanto, ao ser acionada, a seguradora se recusou a cobrir o sinistro, sob a alegação de que o acidente ocorreu antes da vigência da pólice de seguro. Após ter o pedido de indenização negado em primeiro e segundo graus, o operador recorreu ao STJ, alegando que no momento da contratação do seguro, não foi exigida a realização de exames médicos. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que o contrato de seguro de vida está vinculado à garantia de um determinado risco, caracterizado como acontecimento futuro e possível. Segundo a ministra, a situação do processo diz respeito ao acidente de trabalho pré-existente à contratação de seguro, que se caracteriza como elemento pretérito e não se encaixa na cobertura típica dos seguros de vida em grupo. Legenda Adriana Zanotto